Esse ano, eleger Flávio Dino, governador do Maranhão, é uma prioridade do PCdoB. É um dever nosso para com o país, fazer com que o Maranhão alcance o nível de desenvolvimento e as conquistas que o Brasil alcançou. O nosso companheiro Flávio Dino tem adversários com grande poder econômico. Para enfrentá-lo, é necessário buscar o apoio e a nossa força que vem do povo e da nossa militância. Por isso, eu peço a cada militante, a cada companheiro nosso, que contribua com esta campanha de Flávio Dino através do site flaviodino65.com.br. Eu contribuí e peço também que cada um faça isso. Essa contribuição é um gesto importante de solidariedade e de apoio à campanha de Flávio Dino. Compartilhe essa mensagem com amigos, porque é assim que nós vamos ajudar essa importante campanha. Vamos todos com Flávio Dino, vamos mudar o Maranhão.